Hoje está sendo festejado com louvor Esse trabalho para a obra do Senhor É uma vitória de Jesus de Nazaré E Ele vai manifestar o seu poder Vitória, vitória Jesus está aqui neste lugar Vitória, vitória Achendo Ele quem impedirá Foi muitas lutas E grandes aflições Mas a igreja de Jesus sempre venceu E esta porta que Ele abriu não fechará É uma vitória da Assembleia de Deus Vitória, vitória Jesus está aqui neste lugar Vitória, vitória Achendo Ele quem impedirá Eu escolhi esta casa para mim Para salvar, para curar e redimir Quando o meu povo em oração a me clamar Eu ouvirei a oração deste lugar Vitória, vitória Jesus está aqui neste lugar Vitória, vitória Achendo Ele quem impedirá Vitória, vitória Vitória, vitória